O que fazer na primeira reunião com o cliente? Essa é uma das mensagens que eu mais recebo e pronto. Vamos resolver isso hoje. Oi, gente! E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Tá fluindo bem como GRS? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Pra quem não me conhece, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Keila Neves, sou Growth Marketing em redes sociais e eu tô muito feliz que você tá aqui pela primeira vez. Coloca aqui nos comentários se é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo meu e aproveito e já te convido pra se inscrever nesse canal. Nesse vídeo de hoje, nós vamos bater um papo aqui, gente. Tô aqui fora de casa porque a gente... Você é de casa. Já vou te dizendo que vocês são de casa. A gente vai conversar sobre o que a gente faz, como é o nosso posicionamento na primeira reunião com o nosso cliente. Inclusive, a primeira coisa que eu quero te falar é sobre, realmente, o posicionamento. Como que você deve se portar na primeira reunião? Eu quero te passar um conselho. De primeira, esteja preparado. Então, aproveita, já olha o Instagram do cliente, já olha as redes sociais, o YouTube, já anota o que fazer e o que não fazer, o que você já percebeu que, olha, isso aqui não é legal. Mas não chega já falando assim, ah, não gostei, eu já vi teu Instagram, já vi que tá feio isso, não tá legal isso. Faça perguntas. Qual o intuito de você fazer dessa forma os stories? Eu vi que você fez um post assim, assim, e me chamou bastante atenção. Qual o motivo do post ter sido feito daquele jeito? Aí você vai perceber que o cliente vai falar, ah, então, não sei, eu fiz assim porque eu achei que era pra fazer assim. Aí você vai falar, olha, dá pra fazer muito melhor. Era possível fazer esse post dessa forma e aí passar as suas estratégias. Então, é importante você estar super preparado pra você já começar a gerar valor na primeira reunião. Isso faz toda a diferença. Então, assim, chegar na reunião não sabendo de nada, mal sabendo o nome do cliente, não é legal. Então, o primeiro conselho é você bater o olho em todas as redes sociais, já anotar alguns pontos pra o cliente perceber proatividade de você. Isso é muito importante. Essa aqui é uma das dicas mais importantes. 55% da sua linguagem é o que as pessoas veem. Então, cuidado pra não ir de qualquer jeito na reunião. Vá bem arrumado, vá cheiroso, vá cheirosa, vai com o cabelo lavado, maquiagem, bem arrumado. Ah, Keila, eu não sou de usar maquiagem forte. Usa a maquiagem que você tem em casa, levezinha, se é o que você curte mais. Você não precisa se transformar. Não precisa colocar uma roupa que você nunca usou, um salto, um terno, nada. Você pode usar as suas roupas, você pode usar o seu estilo, mas é importante demais que você esteja bem alinhado. Então, o que as pessoas vão ver vai trazer uma boa ou uma má impressão. Cuidado com isso. 38% é a nossa linguagem verbal, é o que sai da nossa boca. Então, gírias, dependendo do cliente, não é legal. O tom de voz. Às vezes, você é uma pessoa que fala muito alto, assusta o cliente. Ou muito baixinho, muito passivo, aquela coisa. Ai, eu quero falar. Sabe? Medo de falar. Ou a voz trêmula porque você está nervoso. Não tem por que ficar nervoso. O cliente, ele precisa de você. Se sinta bem. Inclusive, eu quero te dar uma dica. Sempre que você for para uma reunião, eu vou falar uma dica bem boba aqui, mas que super funciona comigo. Vai colocando na sua mente assim, ó. Eu não quero fechar esse cliente. Eu não quero fechar esse cliente. Eu vou fazer de tudo para não fechar esse cliente. E chega na reunião, tipo assim, ó. Muito de boa. Porque você não quer fechar o cliente. Você vai ver que essa escassez, há uma grande probabilidade de você fechar esse cliente só por conta da sua tranquilidade, da escassez, da forma como você fala, o tom de voz, como as palavras vão sair da sua boca. Porque você vai estar muito mais tranquilo. Está curtindo essas dicas? Já clica em curtir, porque é muito importante que você reaja ao conteúdo que eu estou disponibilizando para que esse canal cresça. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que são GRS também. Como assim você não tem amigos que são GRS? Isso é um erro, hein? Você precisa se conectar com pessoas da área. Faça network com as pessoas aqui nos comentários mesmo. É importante trocar experiências. Às vezes você está fazendo algo que pode ajudar tantas pessoas, tantos profissionais na área. E vice-versa. Isso é importante, tá, gente? Então, coloca aqui nos comentários para você se conectar com outro GRS. Então, cuidado para a voz não estar trêmula, para não aparecer que você está nervoso, não ficar falando alto demais, nem baixo demais. Isso é muito importante. E apenas 7% da linguagem é o conteúdo. Exatamente. Não adianta você ser uma pessoa que sabe de tudo o conteúdo. É uma pessoa que dá aula, mas a postura não está legal, o tom de voz não está legal, a forma como se veste não está legal. Então, assim, faça esse conjunto, dá certo, sabe? Mas aí, Keila, e o que eu falo? Eu já faço conteúdo? O que eu faço? Faz pergunta. Essa é a terceira dica que eu quero te dar. Faz perguntas, aproveita o briefing e já faz as perguntas do briefing. Você vai perceber que o seu cliente vai falar muito. Quando você faz a pergunta para ele, principalmente as perguntas do briefing, você vai perceber que ele vai querer contar as dificuldades que ele tem, qual é o objetivo dele, as histórias da vida dele. Porque na maioria das vezes, o propósito dele de estar gerando conteúdo, de estar colocando a marca dele nas redes sociais, é por conta das histórias que ele já viveu. Você já percebeu que a pessoa que fala muito sobre casamento, ela já passou muito perrengue no casamento dela? Então, agora ela quer ajudar os outros casais a viverem bem? Você já percebeu quando a pessoa fala de finanças? É porque ela já viveu muito perrengue na finança. Na maioria das vezes, as histórias da nossa vida têm a ver com aquilo que a gente quer entregar para as pessoas. Principalmente quando você faz aquilo por propósito. Então, nessa conversa com o seu cliente, você vai entender o propósito dele, você vai entender o objetivo, e aí você vai ouvir as histórias. Mas, Keyla, por que eu preciso ouvir as histórias do meu cliente? Porque quando o cliente começa a contar as histórias dele, você consegue fazer um storytelling, você começa a perceber que vai gerar muita identificação com as pessoas. E muitas das vezes, o seu cliente nunca nem falou da vida dele. Nunca contou nada sobre a história dele, o porquê que ele faz aquilo, quais foram os perrengues que ele já passou, como que foi a infância dele. E isso conecta com as pessoas. Então, é importante você ficar sabendo. E uma outra pergunta bem interessante, bem importante do briefing é quais são as dificuldades dele hoje nas redes sociais? Tem cliente que tem dificuldade com os stories. Então, você vai focar nisso. O cliente tem dificuldade com a geração de conteúdo. Você vai entender qual é o problema dele na geração de conteúdo. O cliente tem dificuldade em se conectar com as pessoas. Você precisa entender o porquê que ele não consegue se conectar com as pessoas. Quando você entende o maior problema do seu cliente, você começa a trabalhar para resolver esse maior problema. E ele vai se sentir confiante com você. Então, nessa primeira reunião, capta o máximo de informação para que você consiga gerar valor para ele nas primeiras semanas. E, gente, eu quero finalizar esse vídeo te dizendo algo simples, mas que vai fazer toda a diferença. Seja natural, de verdade, vá tranquilo. Você precisa aprender a vender, a aprender a ter conexão com o seu cliente, a se relacionar com o seu cliente. Todo empreendedor precisa saber falar com o cliente. Isso faz toda a diferença no seu negócio. E é super possível, gente. Não ache isso a coisa mais impossível do mundo. Você só precisa treinar, você só precisa estar disposto a mudar, estar disposto a querer ser uma pessoa melhor, a fazer reuniões melhores. A cada reunião que você faz, perceba o quanto você melhorou, o quanto você está realmente evoluindo. Isso é importante demais, tá bom? Beijo para você. Coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade nas reuniões e vai lá no meu Instagram, que lá tem muitas dicas de como conquistar os seus primeiros clientes. Tá bom? Até a próxima.